Pegando ali um bocadinho naquilo que foi a minha conversa com o Carlos Bolha, de amor ao clube, tu deves saber que sentimento é esse. É um sentimento de obrigação. Obrigação para um povo, para uma aldeia que é tão pequenina. Eu quero saber é porquê. Porquê tu não eras obrigado a fazer isso? Porquê é que tu vens para aqui e tens esse sentido cívico de comunidade? Eu prefiro perder tudo e nunca perder aqui isto. O futebol, a paixão, o jogo, a alegria, prefiro. Troco tudo, quando digo tudo, não troco o meu neto, não troco a minha família, filhos e mulher, mas, de resto, deixo tudo de lado por isto. Não consigo largar. Sei que vai haver um momento que vai ter que ser, mas, por enquanto, a chegar a esse momento... Como teve que ser para aquele guerreiro? Venha cá, Salfredo. Junte-se aqui a nós. Está tudo bem, meu amigo? Está melhor para me deixar junto. Epá, quando com a gente começou, isto não era nada disto. Era uma terra que eu queria abaixo da mãe. Tivemos que arrendar isto ao homem para poder fazer um campo pelado, com algo a escorrer, como isto era, mas federado já. E então aí começou-se a ganhar amizade. Foi um filho que se criou. Chamam isto de um filho. É forte, não é, Salfredo, um filho. É um filho ou já é um neto. Esta relva já foi ele que a meteu, isto era pelado, era serra, e não pode largar. Só quando morrer. Senão você não deixa, não é? Vou ouvir-vos estes 36 anos que este jovem teve que se mandar para a frente, quer aqui no futebol, quer na comunidade, quer no pão. No pão, é também. Você tem orgulho neste rapaz que é que está? Muito, muito. E que ele continua por muitos anos. Está aí um abraço ao Marca. Já ganhei o dia. Eu tenho uma relação bonita com o meu pai e esses momentos para mim não são tão preciosos. Posso-te dizer que eu disse uma vez que é um irmão que tu tens. O campo, o clube. Isto é uma coisa a ser acreditável. O clube. É o irmão que eu tenho. Não era nada, não vi, portanto. É o campo. A Mordeira jogava na última divisão. Fomos campeões distritais na última divisão. Sim, fomos campeões distritais. O Bolha era o capitão da equipa. Quando o presidente da associação de futebol de Lisboa lhe entregou a taça que a gente ganhamos, já tenho de chorar, sentamos no chão. Quando ele disse, rapaz, a tua aldeia fica escrita. Não é verdade a associação de futebol de Lisboa. Permisso. Olha, e agora? Temos aqui uma geração de um outro tempo. Este rapaz teve que se mandar para a frente. E agora, se calhar, temos aqui o menino de ouro, não é? Está a seguir. Que está aqui a começar as primeiras pisadas. É responsabilidade para ti, isso? É. É uma responsabilidade que eu tenho aqui. Poder seguir aquilo que o meu avô fez, agora o que o meu pai está a fazer. E espero continuar aqui por muitos anos, até conseguir passar essa herança para o meu filho. Também já vai que ele vem ver a bola. Eu quero um abraço a vocês três, minha família, para mexer o coração. É, mas... Eu não sou da família. Ele está aqui um bocado, não é? 42 anos da família. Três gerações bonitas. Parabéns. Primeiro, obrigado por me receberem. Dar aqui um pequeno enquadramento. Quem vir lá em casa pensa que parece uma equipa de futsal. Eu sei que o plantel é maiormente composto por jogadores que vêm de fora, de Lisboa, Vila Franca, Amadora, portanto, da Grande Lisboa. É uma outra realidade. Mas aqui à minha frente estão os jogadores locais. Vim conhecer a realidade de um clube, que é o clube mais a norte, a estreitário de Lisboa. Muito da realidade deste clube é suportada pelos locais. A alma, acho que é muito retratada por vocês. Oh pá, e devo-vos dizer isto. Sim, é mais um fato que eu visto, mas que é a fase mais bonita da minha vida é esta, que é eu ter a permissão de poder vivenciar a realidade dos outros e os outros terem um prazer do caraças de me mostrar isso, é uma zona muito feliz. Eu sou um felizardo. Tu és tulo. Bolas paradas ainda dava muito jeito. Malta, isto é para nos divertir. Eu tenho futebol total de lápis para a minha vida. Já sei que não vou ficar. Apresentemente eu, mas se quer massa e pão... Ora bem, quantos toques? Dois toques. E não vale coxa? Nem cabeça. Vamos embora. Oh Zezinho, não está caindo. Tu fala rapaz. Não, não, não. Três toques, três toques, três toques. Isso aqui, miúdo. Eu corto. Eu corto com efeito. Calma, cá, mas está lejado. Aqui, anda cá. Ele tem belos bezugos até cá. Não, não, não. Não é outra. Não merece nenhum. Ih, gente que anda cá, não tem ferro nos dedos. Você é treinador aqui daqui há quanto tempo? Sete anos. Tu consegues imaginar, por exemplo, esta aldeia, também aqui a região envolvente ao lado sem futebol? Sim, é isso que nós não queremos imaginar. Porque, como tu vês, a envolvência das pessoas aqui com o clube é grande. E o esforço que fazem também. Apesar de ser pouco. Para nós é muito. Por isso é que o presidente está cá há tantos anos. Eu também estou cá há tantos anos. E há muitos anos também estão as pessoas que trabalham. Que fazemos com que o tempo não parar. Para ser pouco. Mas para nós é muito. Pois, exatamente. É isso mesmo. Vamos jogar a bola. Estou a jogar contigo se quiseres. Calma, miúdo. Calma que aqui é a Barcelona. É só encostar. Isso, castelhos! Quanto mais longe estiveste a beleza, melhor. Já está a vir ao de cima, o pão e a pera. Ai! Calma, calma. Eu estou solto. Estou pomposo e é embora. Mas vai, mano. É só... O Morteirense da bonita aldeia da Morteira tem sido um autêntico campo de vida para este povo. Joga, joga, joga. Já estou cá. Estou cá. Isso é. Calma, miúdo. Desculpa. Este candidão no tour é sobretudo para eles. Dá lá, pega. Joga lá. Um jogado miúdo. Esqueçam o candidio de padeiro. Esqueçam o candidio de agricultor. Eu sou apenas o mensageiro. O mensageiro do futebol. Como fonte de muitas vidas. Joga. Estou contigo no meio. Ui, vem jogar. Vamos. Vamos. Espero que se revejam no programa a vossa comunidade, a vossa aldeia, o vosso futebol. E obrigado por tudo. Um. Dois. Três. Não vai deixar saudades isto. Tchau. Presidente, tenho futebol total. Dá cá um abraço. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. Vá, vá. 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 Vá.